Vamos, então, trabalhar no projeto 1 do curso e vamos desenvolver um game em linguagem Python. Eu vou começar já executando as duas versões do game, para que você tenha uma ideia clara daquilo que nós vamos construir ao longo das aulas, depois eu vou mostrando passo a passo. Um erro, um equívoco que muitas pessoas cometem é já sair direto em programação. Se você já tem uma boa experiência, já sabe o que você vai desenvolver, ok, nenhum problema. Para quem está começando, o ideal não é partir direto para a programação, mas sim desenhar a solução. Então você pode pegar um papel e caneta e desenhar qual é o seu objetivo final, você pode construir o pseudocódigo, você pode criar primeiro uma sequência de atividades e aí depois você começa a programar. É claro que se você já tem alguma experiência, você já parte direto para a programação, já conhece a parte básica, ok. Para quem está começando, siga a minha orientação. Primeiro, desenhe a solução. Crie a sequência de atividades, de tarefas. Depois você parte para a programação de computadores, ok? Aqui está para você as duas versões do game. Então tem DSA, projeto 1, game versão 1, versão 2 e o pseudocódigo que vamos criar já já no próximo vídeo. Eu vou executar as duas versões, ok? Então vou abrir meu terminal ou prompt de comando, independente se você tiver Windows, Mac ou Linux, vai funcionar da mesma forma. E eu vou navegar até a pasta do meu computador, aonde eu coloquei os arquivos. É claro que no seu computador deve ser outra pasta, não é? Então você vai abrir aí o terminal e vai navegar até as pastas. No meu caso é Dropbox, depois DSA. Eu estou no curso Python DSA. Estamos agora no capítulo 7. Observe que as minhas pastas não têm espaço no nome e nem acento, ok? Se você tiver dificuldades, porque está usando espaço ou acento e mandar e-mail para o suporte da DSA, nós vamos pedir para você seguir as instruções que eu passo na aula. Não use espaço no nome e nem acento, porque isso causa problemas em programação. Em capítulo 7, nós estamos no projeto 1. Então CD, para você mudar de diretório. Projeto 1. Veja que eu tenho aqui os arquivos. Para você executar a primeira versão do jogo, digita Python, que é o interpretador da linguagem, e então a primeira versão, nesse caso o V1. Pode digitar. Tome cuidado aí para não errar na digitação. Coloca tudo o que você precisa aqui no terminal. Python, nome do arquivo. Pressiona Enter. Pronto. Começamos a jogar o jogo da forca. Eu não vou criar aquela interface que eu mostrei, porque não é necessário, não é? Vamos executar tudo via terminal. Eu então dou as boas-vindas. E já peço para o usuário começar a adivinhar a palavra. O usuário terá seis chances, seis tentativas, ok? E aí eu vou colocar uma lista para as letras erradas que o usuário digitar. Então vamos lá. Não sei qual é a palavra. Então digite uma letra. Será que tem letra A nessa palavra? Digita A e pressiona Enter. Excelente. Tem a letra A várias vezes. Vamos tentar outra letra. B. Pressiona Enter. Excelente. Já deu para ter uma ideia de qual é a palavra, não é? Eu vou acertar aqui na primeira versão do jogo. É claro que eu sei quais são as palavras, não é? Porque eu programei, afinal de contas, todo o jogo. Então eu vou colocar aqui letra N. Pronto. Mensagem final. O usuário ganhou. Excelente. Essa é a versão 1. Vamos jogar de novo? Setinha para cima no seu teclado. Chama de novo. E então veja que ele vai limpar a tela. Isso está configurado no programa. Vamos agora de novo tentar uma outra palavra. Veja que agora são apenas três letras. Tem a letra A. Eu já sei qual é a fruta. Você também já deve saber, não é? Mas eu vou errar para que você veja o que vai acontecer. Então eu vou digitando aqui as alternativas. Veja que está mostrando as letras que eu estou digitando errado. Olha lá. Essas letras não estão na palavra. Então excelente. Veja que está registrando. E o número de chances. Veja que está diminuindo, né? Então eu tinha lá no início seis, depois cinco, quatro, três, dois. Estou quase perdendo o jogo. Vou colocar mais uma. E pronto. Perdi o jogo. Não consegui adivinhar a palavra que era uva. Essa é a primeira versão do jogo. Aí agora nós vamos jogar a segunda versão. É só você mudar aqui o nome. Ao invés de V1, você chama V2. A V2 é claro que é um pouco mais elaborada. Pressiona Enter. E aí eu vou desenhar na tela, em nosso jogo, exatamente a forca, não é? E aí eu vou enforcar o bonequinho se ele, por acaso, errar a palavra. Então vamos colocar lá quais são as letras. Digite uma letra. Vou colocar a letra A. Eu vou acertar primeiro para que você veja o resultado. Depois eu erro, ok? Então eu vou colocar uma letra errada. Veja que começa a desenhar a forca. Mas eu vou acertar. Então U, V, pronto. Venci. De novo agora, setinha para cima. Ele zera completamente a tela para você. Vamos de novo. Coloquei a letra A, coloquei a letra B. Agora eu vou errar. Veja o que está acontecendo com o bonequinho. Está criando o bonequinho na tela. Já, já vai enforcar o boneco. Mais um pouquinho. Mais uma tentativa. Opa! Perdi. Enfocou o bonequinho. E acabou o jogo. Nós vamos construir isso juntos agora. Ok? Eu vou trazendo para você passo a passo, cada uma das etapas. Vou explicar cada pedaço do código. E vamos usar somente o conhecimento já abordado até aqui no curso. Para que você tenha uma ideia de quanto você já aprendeu. Você vai ver tudo isso agora na prática. Você vai ver listas. Você vai ver loops. Condicionais. Uso de variáveis. List Comprehension. Tudo isso será usado agora para desenvolver esse jogo. No próximo vídeo, nós continuamos. Até lá. Tchau. Tchau.